Chegou a hora da grande virada. Sim, isso mesmo que você ouviu. Este é o momento para sair da crise ao triunfo. Ei, chegou a hora da grande virada. Meu irmão, hoje você vai descobrir o segredo de como dar a grande virada na sua vida e de como se triunfa de verdade no meio de uma crise. E também qual é a verdadeira prosperidade. O que é a verdadeira prosperidade? Hoje, nessa palavra, você vai ouvir isso. Por isso, toma posse disso e escreve nos comentários. Diz, fala, profetiza. Chegou a hora da grande virada. Dá essa palavra de coragem para você, de força. Diz, chegou a hora da grande virada. Escreve isso, profetiza. Essa série tem impactado e transformado centenas de milhares de vidas. E eu tenho certeza que hoje vai transformar a sua. Eu tenho certeza que hoje vai impactar a sua vida também. Vamos mergulhar juntos? Vamos crescer nessa palavra de hoje? Vamos juntos? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e clica nessa mensagem em todas. Mas faz isso agora. É muito importante para que você não perca nenhuma das palavras de força e coragem que você possa fazer esse caminho. Da crise ao triunfo. Vamos juntos para a mensagem de hoje? Chegou a hora da grande virada. Sim, José. Nós estamos acompanhando a história de José do Egito. Mas a história não é sobre José. É sobre mim. É sobre você. Sim. E José nos inspira. José viu o seu sonho. A palavra de ontem falava, o seu sonho vai se tornar realidade. E José viu o seu sonho virar realidade. Após tanto tempo de sofrimento, depois que ele contou o seu sonho aos seus irmãos, eles estavam ali. O sonho de José, quando ele contou que os irmãos se prostravam, eles estavam ali, prostrados diante dele. Vocês imaginem que surpresa de José. Ele imaginou que ia morrer e nunca mais ia ver os seus irmãos. Mas, de repente, seus irmãos estavam ali, diante dele, onde ele governava, no Egito, porque é distante. E estavam no Egito, prostrados diante dele. Vocês imaginem que passou um filme na cabeça de José? Inveja, escravidão, depois calúnia, depois prisão. Todo o sofrimento que José passou, como escravo, como prisioneiro. E agora, ele naquela posição de governador de todo o Egito. Tão importante ver os seus irmãos prostrados diante dele, depois de tanto tempo. E eu te pergunto, se fosse você, o que você faria? Seja bem sincero, me coloque aqui nos comentários. Se fosse você, porque ele não tem, meu irmão, não tem como não passar uma cena assim impressionante. José foi vendido por causa do sonho. E José estava vendo o sonho dele naturalmente se realizar. Imagina que impacto foi para José. Foi impactante aquela imagem. Como seria para você também? E eu te digo, se fosse você, o que você faria? Você se vingava? Porque você passou por tudo isso? Você os humilhava? O que você faria se fosse você? Perceba, a atitude de José, Ela foi tão surpreendente quanto a chegada dos seus irmãos. E ela nos ensina o segredo da grande virada. E nos ensina também o segredo da verdadeira prosperidade. Atenção que agora vai ficar forte essa palavra. A atitude de José foi surpreendente. Mas a atitude de José, ela nos ensina um caminho. De quê? De como verdadeiramente dar a grande virada. Porque tem gente que pensa que dá a virada, que dá a volta por cima. É uma coisa. E quando consegue isso, diz assim, Eu nem senti o que eu pensei que ia sentir. Porque você não deu, de fato, a volta por cima. Porque você pensou que dar a volta por cima era uma coisa. E era outra. E hoje José nos ensina isso. Gênesis capítulo 45. Olha aí. Então José, Já não se podendo conter, Ele disse aos seus irmãos, Eu sou José. Meu pai ainda vive? Mas não lhe puderam responder, Porque estavam pasmados, Amedrontados, De se encontrarem diante dele. A reação dos irmãos, De José, Foi de surpresa. Foi de impacto. Mas, Foi principalmente de medo, De remorso e de tristeza. Ao ver que era José, Ou seja, Eles tinham, Carregavam aquele remorso pelo que fizeram. E medo, Porque, Eles imaginaram assim, Agora estamos acabados. Agora chegou o fim. Estamos acabados. E com justo motivo, Porque, Eles não estavam, Se questionando, Vocês podem perceber, Que eles não se justificam, Em nenhum momento. Porque, Eles sabiam o mal que tinham feito. Por isso, Eles nem tentaram, Se justificar. Eles sabiam o mal que tinham feito a José. Iam matá-lo, Mas não mataram, Venderam como escravo. Imagina tudo o que ele passou, Pela escravidão. E eles ficaram, Amedrontados. Mas percebam o que José faz. Versículo 4. Aproximai-vos, Disse-lhes ele. E eles se aproximaram. E José disse, Eu sou José, O vosso irmão, Que vendeste-se para o Egito. Meu irmão. Vocês estão entendendo? Isso é dar a volta por cima, né? Mas você vai ver agora, O que é dar a volta por cima mesmo. Eu sou José, O vosso irmão, Que vendeste para o Egito. Mas agora, Não vos entristeçais. Nem tenhais remorso, De me ter desvendido, Para ser conduzido aqui. Não. É para vos conservar a vida. É para salvar a vida de vocês, Que Deus me enviou adiante de vós. Porque eis já dois anos, Que a fome assola a terra. Mas é só o começo. Ainda haverá cinco anos, Sem semeadura nem colheita. A fome vai ficar pior ainda. Meu irmão, Minha irmã, Daqui é forte. Me arrepia, Falar isso daqui para vocês. Isso, É a verdadeira volta por cima. Essa é a verdadeira, Grande virada. Quem governa a sua vida, Não guarda mágoa. Quem governa, Porque José governava o Egito, Porque ele governava a vida dele. José governava a vida dele. Ali foi só o transbordo. Por isso que José foi escravo, Governou na escravidão. Por isso que ele foi prisioneiro, Governou na prisão. Por isso que ele chegou na sala do trono, E ele governou todo o Egito. Por quê? Porque ele primeiro governava muito bem a si mesmo. Quem governa a sua vida, Não guarda mágoa. Não guarda rancor. Quem governa a sua vida, Não se vitimiza pelos males sofredos. Pelo contrário. Pelo contrário. Quem governa a sua vida, Sabe que o problema, Não é o que fazem contigo, Mas como você reage, Dentro do que te acontece. O problema, Então, Eu te digo uma coisa hoje, Se quiser aprender com José, Pare de culpar as pessoas. Ah, foi meu chefe que me perseguiu, Foi meu irmão que não me deu chance, Foi fulano que não deu, Foi parente, Foi minha mãe que não me deu oportunidade. Pare de culpar as pessoas, Porque você vai viver a vida, Fracassado, culpando as pessoas. Vai viver a vida rastejando, Nunca vai dar a volta por cima. Agora, Quando você entende, Que o problema não é o que as pessoas fazem contigo, Mas como você reage diante disso? Como você reage? Olha a reação de José, Diante do que fizeram. Não foram vocês, Que me mandaram para o Egito. Olha a reação. Tinha gente que podia estar guardando até mágoa, Até hoje, né? José, Aparentemente, Para muitos de nós, O certo era para estar guardando mágoa, Por quê? Ah, Está vendo o que fizeram? Me colocaram nessa escravidão, Sofri tudo, O que eu sofri na escravidão, O que eu sofri na prisão, Por causa deles, Por causa deles. Não, José não fez isso, Não, José disse, Foi assim, Não foi vocês que me mandaram para o Egito, Não. Foi Deus que me mandou adiante de vós, Meu irmão, Mais que isso, Foi Deus que me mandou adiante de vós, É para salvar a vida de vocês. Vocês entenderam o que é autoridade? Vocês entenderam o que é governo? Não, É para salvar a vida de vocês, Que eu vim para o Egito. Vocês estavam pensando que vocês me fizeram mal? Não, A grande virada, Ei, Isso daqui é forte demais, Escuta, O que eu vou te dizer? A grande virada acontece em nossa vida, Quando nós conseguimos ver com clareza, Com clareza de que o mal aparente, De um mal aparente, Deus tira um bem permanente. Quando com clareza, Eu vejo que de um mal aparente, Deus tira um bem permanente, E isso faz toda a diferença. Pega essa palavra que eu estou te dizendo. Somente a grande virada acontece na nossa vida, Porque não adiantava. José podia chegar no trono, José podia chegar a ser governador de todo o Egito, Mas se ele fosse o prisioneiro, Não teria nada, Não era um homem próspero, Não era um homem feliz, Não tinha virada de nada, Porque ele poderia estar sendo governador do Egito, Mas aprisionado na escravidão, Aprisionado naquela cadeia que ele estava, Aprisionado aos seus irmãos que o invejaram, Não, José era livre. Ele tinha consciência que o mal que fizeram para ele, Sabe, Só vira combustível. Mais que isso, Ele entendeu que o processo doloroso, Era um futuro glorioso. Ele entendeu que a inveja, a perseguição, Só faz acelerar o processo. Ele entendeu tudo isso, Então entenda, Todo o mal que te causaram, Só vai acelerar o seu processo, Se você quiser. Porque se você ficar no vitimismo, Se você ficar na lamentação, Se você ficar no ódio, No desejo de vingança, Você nunca vai sair do canto, Você vai parar no mesmo dia, Quem vive no ódio, Quem vive na vingança, Quem vive desejando de se vingar, Ele vive paralisado, Do mesmo dia que feriram ele. Nunca saiu dali, Só que José saiu, Por isso que virou governador do Egito. Meu irmão, Minha irmã, Versículo 7, Deus enviou-me adiante de vós, Para que subsista um resto de vossa raça na terra, E para vos conservar a vida, Por uma grande libertação. Deus me enviou para cá, Foi para realizar uma grande libertação na nossa raça, Para salvar o nosso povo, Toda a descendência, E José salva toda a descendência do seu pai. Olha como é forte. Gente, o que aconteceu com José, Vai mudar toda a história do povo de Deus, Que poderia ter acabado ali, Porque Deus tinha prometido a Abraão, Uma grande geração, Uma grande descendência, Abraão, Isaac, Jacó, Que era o pai de José, E por causa de José, José faz essa terra, Esse povo, Essa raça prosperar, Crescer e ficar grande, E se multiplicar, Assim como a promessa, Como prometer aos seus pais. Isso daqui é muito forte. Olha, meu irmão, Não sois vós, Pois, Versículo 8, Que me havês mandado por aqui, Mas foi Deus mesmo. Ele tornou-me governador de todo o Egito. Perceba isso. Como é que eu me torno um homem próspero, De verdade? Como é que eu dou a grande virada? Quando eu faço como José. Além de eu saber que de uma aparente, Deus tira o nome permanente, É eu saber que tudo foi Deus. Que nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Ele deixa muito claro, Não foi vós, Que me havês mandado aqui. Mas Deus mesmo. Ou seja, Foi Deus. E ele me tornou governador do Egito. Foi Deus que me trouxe pra cá. Foi Deus que me fez governador do Egito. Quando eu entendo que foi Deus, Eu vou te dizer, Eu não temo mais vale, Perseguição, Inveja, Tribulação, Escravidão. Eu não temo mais nada. Por quê? Porque foi Deus. Tenho clareza. Tenha clareza. Escreva. Sempre foi Deus. Sempre foi. Às vezes é você que não viu. Versículo 10. Aqui vem o final. Atenção que essa parte aqui, É o desfecho de tudo. Habitarás na terra de Gésem, Bem perto de mim, Com teus filhos, Teus netos, Tuas ovelhas, Teus bois, E tudo o que te pertence. Eu te sustentarei, Pois haverá ainda cinco anos de fome, E assim não cairás na miséria, Nem tu, Nem tua casa, Nem nada do que te pertence. A verdadeira prosperidade, Não é ter muitos recursos. A verdadeira prosperidade, Não é ter muito poder. A verdadeira prosperidade, Não é ter muita influência, Como muitos pensam. As pessoas pensam que a pessoa próspera, É alguém que tem muitos recursos financeiros, É alguém que tem muito poder, É alguém que tem muita influência. E não é. Essa, de forma alguma, É a verdadeira prosperidade. Não, não, não. Ela só se manifesta, Quando você é capaz de alimentar, Quem te fez mal. Você só vai entender claramente, Que você é um homem próspero, Que você é uma mulher próspera. Não é só, Quando as coisas se inverterem, Ou quando as coisas melhorarem. Não. Quando você for capaz, De alimentar, Aquele que te fez mal. Ah, Geraldo, Mas como é que pode? Porque cada um, Dá o que tem. Quem paga o mal com o mal, Já está dizendo, É porque está cheio de mal. Mas quem paga o mal com o bem, Vai ser sempre próspero, Abençoado. E pode vir, Pode vir isso, Pode vir aquilo, Venha o que vier. José disse, Eu te sustentarei. Isso, José se tornou um homem, Verdadeiramente próspero. E se você, A palavra de hoje é essa, Chegou a hora, De dar a grande virada. E eu quero que você diga isso, Escreva nos comentários, Chegou a hora, De dar a grande virada. Por que eu estou mandando você, Escrever isso nos comentários? Porque chegou a hora, De você vencer, A mágoa, O rancor, A inveja, Aquilo que ficou dentro de você, O desejo de vingança, E se levantar, Para ser um homem próspero. Quando você estiver livre de tudo isso, Aí sim, Você está pronto, Para dar a grande virada. Deus vai ver e dizer assim, Lembra que nunca foi sorte, Sempre foi Deus? Você está apto. Deus só vai te dar a honra, Quando você estiver apto, A receber essa honra. E você vai estar apto, Quando você entender, Que o problema é seu, E não é culpa dos outros, Então parar de culpar as outras pessoas, E começar a ter autorresponsabilidade, E quando você estiver capaz de dizer, Não preciso me vingar, Não preciso guardar mágoa, Nem rancor, E quando eu te der a capacidade, Inclusive, De alimentar, Aqueles que te perseguiram. E faça isso com muito amor. Quero fazer uma oração, Para que você agora, Se levante, Para dar a grande virada na sua vida. Vamos rezar juntos? Mas antes eu te peço, Deixa o like nesse vídeo, É muito importante o seu like, Porque faz atingir outras pessoas. E você, Que não está inscrito no canal, Se inscreva agora, Que onde tem o meu nome, Geraldo e o Correia. Abaixo tem vermelho, Você clica no vermelho, Inscrever, Se vai ficar inscrito. Apareceu no sino, Clica no sino, E clica nessa mensagem, Todas. Faz isso agora, Tá bom? Vamos rezar juntos? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Eu quero pedir por este teu filho, E esta tua filha, Que está aqui nesse momento, Em oração conosco. Eu quero te pedir, Levanta como levantar, Levanta como levantaste José. Sim, Senhor. Foi no meio daquela aprovação, Que o Senhor preparou José. Foi no meio da escravidão, E da prisão, Que o Senhor preparou José, Para chegar à sala do trono. E eu quero te pedir, Senhor, Em meio aos nossos sofrimentos, Apresenta o seu sofrimento agora, Qual sofrimento está passando? No meio desse sofrimento, No meio dessa perseguição, No meio dessa prisão, No meio dessa dificuldade, Levanta este teu filho, Levanta esta tua filha, Para que ele possa triunfar, Para que ele possa vencer todo o mal, Para que ele possa chegar à sala do trono, E para que ele possa prosperar. Vem, Senhor, poderosamente, Abençoar a vida desse teu filho, Dessa tua filha, Tocando, curando, Abençoando, libertando, E dando a graça que ele necessita. E te pedimos essa benção poderosíssima, Em nome do Pai, E do Filho, E do Espírito Santo. Amém. Compartilhe agora, Esse vídeo, Com trinta pessoas, Trinta contatos seus, No WhatsApp, Vai lá agora, Faz isso rapidinho, Porque isso é o momento de transbordar, É o nosso transbordar, É levar para as pessoas, Que nós estamos recebendo, Compartilha, Eu tenho certeza que, Tem muita gente que vai te agradecer, Depois de ouvir essa mensagem, E, Meio dia, Eu estarei aqui de volta, Para rezarmos juntos, O poderosíssimo texto, De São Miguel Arcanjo, Entre os mares, Vem rezar comigo, Que vai ser muito forte, Que Deus te abençoe, Te guarde nesse dia, Força, E coragem, Você pode me ajudar, O poderosíssimo texto, E coragem,